E agora a gente vai continuar aqui também falando sobre os desafios da comunicação, agora no painel, conectando campo e cidade, o poder da comunicação, que é isso que também o Canal Rural faz bem todos os dias, né? Melhorar sempre a nossa comunicação, comunicação para o agro e do agro. E para abrir o painel, eu convido ao palco a diretora executiva de Assuntos Corporativos da JBS, a Marcela Rocha. Por favor, Marcela, novamente. Bem-vinda. Boa tarde agora. Eu falei bom dia logo pela manhã. Tudo bom? E agora eu vou falar um pouco de uma área que eu atuo lá na JBS, a área que eu cuido. Ela é relações institucionais e internacionais, comunicação e marketing. E sem dúvida o nosso maior desafio é comunicação, imagino que seja para muitos de nós aqui. O que a gente observa, acho que é importante situar um pouco o nosso tamanho para as pessoas entenderem o tamanho do desafio. A gente tem mais ou menos 60 mil fornecedores só no Brasil. Nós exportamos de diversos países para 190 outros países. Então, a gente está nos pratos de 190 países. Temos mais ou menos 150 marcas no mundo e 260 mil pessoas na folha de pagamento. É muita gente no mundo inteiro. Então, nós temos operações em 17 países. Em cada país, o desafio de comunicação com o campo e com o consumidor é diferente. E com o time é diferente. Então, quando a gente vai, por exemplo, para a nossa operação na Arábia Saudita, como que você promove diversidade e inclusão? É totalmente diferente de como se promove diversidade e inclusão no Brasil, por exemplo. Isto posto, eu acho que eu dei uma situada de como é que a JBS está hoje, do ponto de vista de tamanho, trabalhando com todas as proteínas. E quando a gente observa o nosso papel no nosso setor, a gente fica ainda mais consciente do nosso tamanho, do tamanho do nosso desafio, do desafio que a gente carrega do ponto de vista de promoção do agro-brasileiro, em específico. É muito brasileiro a gente ver brasileiros saindo do Brasil e falando mal do que se faz no Brasil. É muito comum também a gente observar... Pessoas dizendo o que o agro precisa, sem colocar o agro na mesa para dizer o que precisa. A gente foi convidado para participar, para liderar a Força-Tarefa de Alimento e Agricultura do B20, que é o braço de negócios, que abastece algumas agendas do G20, que vai acontecer agora em novembro. Enfim, essa Força-Tarefa não existia há cinco anos. E o Tom Azoni, que é o nosso CEO global, liderou essa Força-Tarefa. E quando a gente observa que 30% do que se come no mundo é produzido por pequenos produtores rurais e que a gente ainda tem fome no campo, onde se produz comida, é um pouco assustador. E a JBS puxou para si a agenda da fome também, do combate à fome também, porque a gente vai ter um aumento populacional gigantesco nos próximos anos, principalmente nas regiões mais carentes de alimento. Então, hoje a gente observa o mundo, ele se divide entre as pessoas que passam fome e as pessoas que não passam fome. As pessoas que sabem o que vão comer na próxima refeição e as pessoas que não têm a menor ideia se vão comer na próxima refeição. E quando a gente observa essa agenda do combate à fome, como a gente se encaixa nela, porque a gente é exatamente o meio da cadeia entre o setor produtivo e o consumidor final. como a gente se encaixa nela é promovendo o aumento de produtividade, porque a gente não vai frear o crescimento populacional, seria muita pretensão da nossa parte. A gente também não vai conseguir frear sozinho o aquecimento global. Então, o que a gente faz? A gente usa as nossas estruturas para promover o aumento de produtividade. Por quê? Porque você só consegue ser mais produtível numa mesma área se você for mais sustentável. E se você é mais sustentável, você consegue produzir mais usando menos. Só que se a gente não falar sobre isso, se a gente não promover essa agenda, a gente vai ter um problema gigantesco, que é o pequeno produtor não vai conseguir fazer essa transição para uma economia mais produtiva e, consequentemente, que emita menos. a gente se encaixa nessa agenda de comunicação. Essa tem sido a nossa principal bandeira no último ano e, quiçá, nos últimos anos. E a gente sabe que, quando a gente entra numa bandeira, muita gente vem com a gente. E, com o passar do tempo, a gente foi percebendo que a JBS sozinha não ia dar conta de transmitir essa mensagem. Não adianta eu ficar virando para o produtor ou para o meu consumidor e falar assim, oi, paga mais pela sustentabilidade, consumidor. Ele não vai pagar. Não vai pagar. Tem 600 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. Eu virar para ele e falar assim, olha, e como isso aqui é sustentável, paga mais sustentabilidade, é ticket de entrada. Não é diferencial competitivo. Então, a gente entendeu que um CNPJ falando sozinho não ia resolver. O que a gente passou a fazer? A Ana Paula estava aqui até. A gente passou a colocar o produtor rural na mesa. Porque, quando o campo tem cara, ele é mais forte, gente. Assim, experiência própria. Quando a JBS fica valorizando o nosso agro e a gente faz isso muito, é uma coisa. E é importante que a gente faça isso nos espaços onde a gente está, nos espaços que a gente ocupa. Porque, naturalmente, a gente tem muito espaço. É convidado pela ONU, é convidado pelo G20, é convidado... Mas, quando a gente traz junto um produtor rural que faz o negócio direito, que faz o negócio acontecer, quando a gente premia a boa iniciativa, quando, com o Escritório Verde, a gente ajuda milhares de produtores rurais a regularizarem a sua terra, porque, na verdade, o problema dele não era a terra, era a burocracia. Então, quando a gente ajuda, quando a gente está nessa agenda, é muito forte. Mas, quando vem um produtor rural e coloca a cara ali para falar do que está fazendo, muda tudo. Muda tudo. Então, a gente já levou o produtor rural para falar em Nova Iorque, a gente já levou o produtor rural para falar em Dubai, a gente já levou o produtor rural para falar na Europa. E também fizemos o caminho oposto. A academia fala bastante, a gente vê a imprensa também falando bastante, e a gente passou a convidar as pessoas. Você quer falar? Vem para cá. A gente fez isso com cientistas, a gente fez isso com jornalistas, e eu vou dizer assim, se não 100% das vezes, pelo menos 90% das pessoas olham e falam, meu Deus, isso aqui é o lugar mais produtivo do mundo. E é. E é. Então, assim, eu gostaria muitíssimo de convidar os produtores rurais brasileiros a colocarem cara naquilo que eles fazem e não ter um CNPJ apenas defendendo aquilo que o Brasil tem de melhor. A gente é destaque no mundo, a gente é líder no mundo, a gente tem muita propriedade para falar do que a gente faz, das capacidades de fazer o que a gente faz. Então, de verdade, assim, quem quiser, quem tiver afim de falar, quem tiver afim de mostrar aquilo que está fazendo, procura a gente, porque a gente é muito procurado para conhecer aquilo que vocês fazem. E é muito bom quando a gente promove para os nossos stakeholders os bons exemplos que a gente tem no Brasil. Então, é mais um chamamento aqui, e aí depois, se vocês quiserem, falar um pouco comigo, o Júlio passa meu contato para a gente poder colocar vocês falando com os nossos stakeholders, porque vai ser um prazer. Desde mercado financeiro, porque às vezes a gente fala com gente que acha que a Amazônia pega o mapa do Brasil inteiro, sabe? desde mercado financeiro, à imprensa, a eventos institucionais. Vai ser um prazer ter vocês com a gente nessa jornada. Obrigada. 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 Obrigada.